Dicas do T-Gays, T-Gays responde, captadores, hipotes, e baixe o violão na esprada do Tarra. Oi gente, estamos de volta aí do T-Gays responde, 194, hoje parece que temos bastantes perguntas, umas 4, e hoje vai ser mais curto, porque o aluguel da sala está caro, e aí Pé, o que nós temos de bom? Bom, temos de bom aqui, eu sei, ó, qualquer gelada, bom de verdade, tem um pauzinho aí de grão de pico e coalhada, né? É, é? Eu vou querer esse mensagem, depois de te grato, depois desse aqui. Já foi mentira! Ué, e... E veio, não sou eu não, aliás eu te falei, né, que o meu lá, o caseiro não rolou, tem que fazer de novo. O que? Por refrigerante caseiro? É. O Hirai me mandou receitas. Ficou que nem essa coca aqui que não tem gás, ó. É, mas não chacoalhou também, né? Não tem gás aqui, não. Então, o... Você trouxe com cuidado dessa vez. É. Não, ela ficou até impar por causa do programa, ela ficou paradinha. Ah, que delícia. Ah, eu prefiro uma aguinha com gás. Tá com sede? Tá com sede? É uma propaganda. É, então, o pai do Nilsson Hirai escondia as sete chaves, umas receitas, né? Ah. Aí ele falou pro pai dele assim, pai, é, vamos, vamos colocar isso aí na internet. E ele falou, mas por que internet? Não, porque aí todo mundo pode ver. Eu falei, não, vai guardar com você. E ele passou pra mim as receitas. Tem umas lá, umas bacanas ali de... Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Começar com... Começar com o meu peru, vamos ver. Presta um olho pra mim, que hoje tá ruim, viu? Esse aqui, ó, o meu. Ó. É bonitão isso, hein? Esse é novo, hein? Ô, eu tô pior que o Damien hoje. O Damien tá tudo lascado. Esse tá bom, esse tá ótimo. Esse é bom, esse aí. O Damien tá judiadinho, foi de nossa. Tem esse aqui pra ver o... É, deixa eu ver o que que tá vendo. Minha Nossa Senhora. Ó, tem uma câmera. Ô, você sabe que ontem teve o eclipse total do sol lá nos Estados Unidos? Ah, pô. O Sérgio Sacani foi lá e transmitiu no Space Today. O que que tá falando disso ontem? Meu, que experiência, viu? Que coisa louca. Filmou, tem na internet já. Ele fez transição ao vivo. E teve o Space Today. Meu, que maravilhoso. E ele é muito futebol, né? Ele é muito... Tudo que acontece, ele torce... Você tá falando daquele cara que é meio careca. O cara é quem é? Puta, aquele cara... Ele tá fazendo um projeto lá com o Cariano, sabe? Ele é bem estudioso, né? Ele sabe tudo. Maurício, Maurício. Tá fazendo um projeto, né? Ele puxa peso, Maurício. Quem? O Cariano, tá fazendo um projeto com o Cariano. O Sacani, pra emagrecer, pra ficar fortinho. Tá fazendo um projeto maramba lá. E tem uma hora... Que fica meio anelar. É. E a pontinha do sol parece um diamante. Parece um anel de diamante, assim. Lindo. Lindo, lindo. Vou colocar um spoiler aqui, que você depois assiste isso inteiro. Mas é... E isso aí acontece de quanto em quantos anos? Então, esse foi uma faixa pequena que pegou México, Estados Unidos e Canadá. Uma curva, né? De 200 quilômetros. Bem pequena. Não, só ele... Não, aqui não... Fora que aqui os eventos são adiados pela chuva, né? Hoje o tempo tava fechado, não é ontem, né? O tempo tava fechado, não ia dar pra ver nada. E lá tinha nuvem, mas lá a modernidade é tão grande, que é primeiro mundo, que as nuvens se mexem e não atrapalham o eclipse. Mas a nuvem é que a falta dela faz roupa. Ela desvia, ela desvia. Ela faz a curva. A NASA mandou um satélite pra seguir o eclipse. E ao mesmo tempo que ele transmitia com a câmera dele no telescópio, ele mostrava a imagem da NASA também, que é um satélite filmando o eclipse. Então, satélite não tem interferência de nada, né? Já tá lá em cima. Maravilhoso. Filmar do satélite? Filmar do satélite. Aí tá uma parte muito engraçada, que o cara tá no chat e fica falando assim. Ô, Sérgio, para de mexer na câmera, pô. Ele fica, cara, a câmera tá parada. Não, para de mexer na câmera. Meu, a câmera tá parada aqui, tá se mexendo na terra. Ele falou, é, hoje não tem nenhum terraplanista por aqui, né? Não tem como, né? Como é que terraplanista... É, explica o... Não dá. O sol andando. Não dá. Dá até uns bobos ainda que vai, né? É, a gente queria explicar que o sol não anda. O sol tá parado. Quem anda é a terra. E tudo é ponto de diferença. Nossa, esse óculos dá até uma vertigem, viu, cara? Não, é só pra olhar de perto. Você não pode olhar pro lado. Se você olha pro lado, você fala, olha, eu tô flutuando. Isso aqui é um magnifier. Dá pra ter uma experiência. Esse é magnifier. Esse é magnifier. Quase. Ei, outono, viu? Vem com tudo, outono. Vem estragando a garganta. Ivan Prado, fodera. Pode falar. Olá, peraí, tigues. Peraí, você conhece açafrão? Pô! Eu planto, arranco os rizomas, faço a moagem num moedor de café e tenho o melhor anti-inflamatório do mundo. E mais. Sério? É puro sem fubá. Ele faz o açafrão? É, ele pega a raiz, né? O rizoma. Sério? Imói, porque os que tem por aí... Ele mande pra mim isso aí, original, feito por ele. Ah, vai comprar no mercado. Ah, isso aí é o que eu fiz. Os que tem por aí só tem fubá e até tijolo ralado misturado, mas mudando de açafrão. Reparação de cordas do baixo. Então, aí eu comentei isso com ele, né? Eu pedi umas dicas e ele falou, meu, é fácil. Ele respondeu aqui pra mim também. Eu falei, dá uma dica aí, como é que faz? Não, é só plantar. E aí brota, a hora que seca a folha, você vai lá e tira. E eu vi na internet uma coisa bem legal, o cara faz uma baia como se fosse uma jardineira de madeira. Só que na parte da frente ele põe dobradiça. Abre e fecha. Aí o que ele faz? Ele põe a terra compacta, nesse caso era batata, ele planta as batatas, né? E aí quando é a época de colher, ele abre essa porta, o sol está compactado, e fica de frente com as batatas. Estão todos expostos para as batatas. Ele enche as batatinhas, fecha de novo e reinicia. E continua? É, então, você imagina, você faz uma baia dessa e põe os risomas ali de gengibre e de açafrão, você abre e colhe, você não precisa ficar desenterrando, mexendo até, você só abre aquela porta, vai estar de frente pra você, aquele painel de terra com as raízes, você tira o que você precisa, fecha e pronto. Não é legal? Porra, mas deve ser um negócio grande, né? Não, a baia que o cara fez é o tamanho dessa bancada aqui, era batata que, pô, de cara ele tira uns 10, 12 quilos de batata. Uau, que legal de ideia, hein? Então, aí voltando aqui com o Ivan, né? É, tem uma pergunta dele hoje. É, mas mudando de açafrão para a ação das cordas do baixo, por que meu baixo fica duro? Por que meu baixo fica duro as cordas? Mesmo baixas, parece que tá muito esticada, queria elas mais suaves de tocar. Alguma dica? Abração, você só nota 10 mil, não é nem mil, hein? Aumentou o zero aqui, obrigado. Bom, precisa ver o calibre das cordas que você tá usando, né? Se você tá usando 50, ela vai ficar dura. Se você tá usando 45, ela vai ficar meio dura. Se você tem 40, ela vai ficar médio. Vai ficar leve. O que tá deixando ela dura, é, são várias coisas. Se você tá colocando a, se o seu baixo é aquele que vem a corda por baixo, aquele ângulo que tem lá atrás, a ponte que entra aqui e vem pra peça aqui, isso vai determinar a dureza do baixo. Nesse caso aqui, né? No caso de entrar por trás e vir aqui. Quando você coloca ela por cima, ela tem outra tensão. Então, essa tensão é uma e a tensão que vem por trás é outra. Se o seu baixo for qualquer uma dessas opções, o que você pode fazer é angular o braço. Colocar a pilha de raio vac de 1,5 embaixo do braço, pra dar uma inclinaçãozinha no braço. Se o seu baixo, você vai pegar uma lixinha sem d'água. Vou lixar d'água sem, seca. Cortar uma tirinha de um dedinho aqui, desse tamanhinho, ó, dessa altura, por essa largura. Você vai colocar nos dois últimos parafusos, lá no fundo, perto do corpo, o último do corpo. Põe ele, solta as cordas, claro, ou se você tiver mãe, eu não preciso tirar as cordas. Eu levanto o braço, enfio lá no fundo, abaixo e aperto. Vai dar uma inclinaçãozinha no braço. Você vai mudar o ângulo da ponte e ele vai ficar mais macio. Pode ficar tranquilo. Se for 45, vai ficar mais macio na tensão de 45. Mas fica de qualquer forma, vai ficar mais macio. Isso é uma experiência. Você põe isso, pode ser que não. Talvez você tenha que levantar mais, até um certo limite. O que vai determinar é o ângulo da ponte, que vai determinar a dureza. Por isso que eu falo, é cálcio, como não tem como mudar lá atrás, você muda no braço. Ou na cabeça, quando tem aquela peça que abaixa. Que abaixa as cordas. Então, ainda com a outra resposta aqui do Ivan, né? Quando eu perguntei sobre as dicas. Ele falou, é muito fácil. Você vê hoje nos artes frutos, tem os resumos de açúcar para vender, né? Tem no oba, é aizinha, você compra ela para morrer em casa. Então você planta uma... É laranja daquele jeito? É um gengibrinho, assim, bem cor de tijolo. Ah, um gengibri, laranja? É um tijolinho. Laranja? É bem laranja, bem cor de tijolo mesmo. Pô, mas aquilo é moído, não é possível que alguém moeu aquilo. Deve ter seco com alguma coisa. Cozido, frito, assado, não? Não, só moer. Caracas! Então, é muito fácil. Pega na hora sem frescura. Joga os resumos à terra e esquece. Quando brotar e sair as folhas, deixa até as folhas começarem a malirar e secar. Essa é a hora de arrancar as tolceiras, cheias de açafrão pura e saudável. Só moer e usar no arroz e tudo. Eu bebo com água. Abraço de pé. Então, eu vou fazer... É, é isso que eu ia falar. A minha norinha me deu um mal. A cápsula tem uma vantagem. Você não sente o gosto? Não, não é isso não. A substância boa da cúrcuma é a curcumina. Só que na nossa frango, ela tem uma quantidade meio pequena a proporção. Então, a quantidade que você tem que comer, para ter benefício, é muito grande. Por isso que é um pouco mais vantajoso você... Você... Tomar cápsula. No caso dele, como ele não cozinha com açafrão, ele toma com um copo d'água. Você adquire o álcool todo dia. Eu tomo aquela misturinha ali de vinagre de maçã todo dia. Eu como chia todo dia. Eu como semente de abóbora todo dia. Eu como castanhas em geral. Uma de cada... Um dia é noz, outro dia é castanha de caju, outro dia... Sabe? Então, esses são hábitos que eu como um alimento como um remédio. Diariamente. Né? Diferente de você, eventualmente, você faz uma coisa que combina, você vai com tempera com um pouquinho de páprica. É, só para dar uns gustos. Aí na outra você põe uma comidinha, você põe um curry. Eu consumo feno grego e natura, que é um tempero também indiano. Lá daquelas áreas lá. Que é mais forte que o curry, inclusive. E eu também tomo com água, porque aqui você não consegue colocar na comida, comer todo dia. No segundo dia você falou. Quando eu já conversei com um amigo, ele falou que ele tomou duas colherzinhas de chá na água direto de manhã. Diga, ele é safrão? É. Eu tomei já várias vezes. Agora a minha norinha me deu as cápsulas, eu to tomando cápsulas. É, o que Ivan faz aqui. Eduardo Sacher, tava sumidinho, hein? É, o Eduardo Sacher sumiu. Uhul! Novo quadro, legal! Episódio 1. Qual? O Latiguês experimenta. Ah, vai que experimenta. Eu vou lhe falar. Não vou lhe falar. Não posso falar. Vocês têm que assistir. Sound Impressions. Olá, Tiguês. Conheço o seu trabalho desde os tempos da Rua Maquerumbi. Ups! Mas isso é outra história. Minha pergunta é a seguinte. O Rod Maple usado nos braços de guitarras Fender americanas tem vantagem sobre o Maple usado nos braços de guitarras asiáticas, como Tajimas, Chineses, SX, etc. Abraços. Essa eu sei. Ó, existem vários tipos de Maple, né? As qualidades do Maple. Existem aqueles mais rajados. Eu chamo de Curly Maple, Burble Maple. Cada um é uma qualidade. Pra abraço, não convém fazer esses muito desenhados. Eu acho, né? Pra meu gosto. Apesar que é lindo, né? A Mitzk Man usa muito. Mas eles são meio instáveis. Eles mexem muito. Porque ele tem uma... Ele é mole e duro, 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 mole e duro. Ele não tem uma constância. Quando você pega o Maple, que não tem nada, ele não vai ter problema de intempéries. Aguenta mais. Agora, quando ele é rajado, a parte macia sofre alguma tensão sobre determinado tempo. E a dura, sobre determinado tempo, também sofre uma tensão. Então, isso faz com que o braço fique sempre dando uma mexida. Em casos de uma regulagem muito baixa, passa a ser uma coisa assim, constantemente você tem que estar apertando. Por isso que a Mitzk Man já faz o tensor pro lado de fora. Porque é simples. Ah, tá pegando um pouquinho. Você pega e solta e o tudo ficou bom. Ah, o tudo ficou alto. Você aperta um pouquinho e o tudo ficou bom. Então, o tensor é externo. Porque acontece com essas madeiras mais desenhadas. Opinião minha, tá? Desculpa. É lindo. É, o Maple, conversando com um especialista canadense, ele falou que são muitas espécies, né? Que existem em meio finitos. E aí é o seguinte. Em relação aos Estados Unidos e Ásia, a diferença é meio gritante, né? Ah, também. É o seguinte. De clima e tal. Nos Estados Unidos, eles importam a madeira do Canadá. Então, eles importam a hard maple. Apesar de você ter espécies muito raras de maple, que são usadas só pra luteria fina, pra um violino, pra coisa assim. Porque o metro cúbico é um absurdo. É o ouro. Diamante. Tem outras que são usadas pra instrumentos em geral de cordas, outras pra cello, outras pra construção civil, pra erguer casa. Uns pra folhar a porta de armário, porque é uma planta muito fraca, mas o desenho é maravilhoso. Tem aqueles bird eye, tudo pra fazer, né? Pois é, mas o madeiro mais, é um tempo de força nenhuma. Então, quando se trata de madeira americana comprada no Canadá, você tem a garantia de que aquilo é um hard maple. É um... é certificado. No início, os Estados Unidos enviava pra China insumos, né? Enviava maple, enviava cola, enviava coisas que, enfim, os Estados Unidos não tinham lá. E a China, como abriu muito mercado, eles adquiriam outras coisas. Por exemplo, madeiras das florestas altas aí da Rússia, né? Negocia muito essas madeiras. E, por experiência própria, eu sei que os chineses também são muito bons em falsificar madeiras. Eu tenho um shape em casa, que ele tá cheio de carimbos chineses, escritas em chinês e escritas em inglês, que era uma comunicação... ganhei de um amigo meu esse shape. Era uma comunicação entre uma indústria chinesa e uma americana de um brinquedo que eles iam fazer, um skate de brinquedo lá com um shape de maple. Só que a madeira... era uma madeira muito barata, muito parecida, clarinha igual maple. Só que não tinha aquela coloração meio cor de pele do maple. É, cor de pele. Então existia ali... existia não, tem shape até hoje. Tá escrito uma observação. É... invernizar com cor de maple. Porque é uma madeira meio puxada pro cinzento, assim, sabe? Não tem saturação. Então, na hora de você invernizar e dar brilho, pra dar essa corzinha meio amareladinha, meio cor de pele do maple, pra passar como maple, entendeu? Então tem isso também. Pode ser que eles usem umas madeiras, e eles têm umas estéticas ali muito boas pra transformar qualquer coisa. Tem mogna em... o que você quiser. E não ser... Tem um catálogo de madeiras ali, senhor? Porque eu fabrico umas puta madeiras que Deus nunca pensou em inventar. Puta moça. Tudo falso. Bom, é isso aí, são impressions. Aí tem o... ô, seu Tony. Ô, seu Tony. Boa noite, dupla top das galáxias. SS Play to SS, boa noite. Luiz Eduardo Bittencourt, Reis. Boa noite, dupla top das galáxias. Helder Fichel. Aliás, o seu Tony, posso cortar um pouquinho? Oi? O seu Tony mandou pra mim, um agradecimento assim, meu... assim... Fala, seu Tigas. O senhor salvou minha vida. Um baixo lá, que tava com aquela... uma guitarra, um baixo que tava com aquele cheadinho, que eu falei que era só trocar o fio da bateria. Ele trocou e ficou perfeito. O terra, né, que dá aquela... Mas todo mundo já sabia disso, viu? Opa! Todo mundo já sabia, mas acho que ninguém contou pra ninguém, porque talvez era um segredo, né? Desculpe os técnicos aí. Era só o fio mesmo. Helder Fichel. Que maravilha! Adoro quando o Ti Guedes explica com entusiasmo. Eu falei pra você? Eu fico louco, meu irmão. Não sei se é só comigo que acontece isso, mas fico com uma vontade incontrolável de trocar a guitarra. Eu também tenho. É como aquele professor que entusiasma os alunos. É bem isso mesmo. É que nem quando você vai pescar. Essa é uma experiência que eu tenho sempre. Você tá lá, né, você joga assim o pão, aí de repente você vê a bolha da... da tilápia. Aí ela foi... Aí como um pé é grande. Mano, aí... Você tá lá, montanha. Ela pega e puxa. Pegou. Quando você vai pôr a outra isca, você tá assim, ó. Não consegue nem pôr a isca. É uma emoção tão grande, o negócio de um bar... É demais. Eu gosto. Bom, hoje quem chegar muito atrasado vai encontrar a tela preta, porque... Vai, porque eu vou embora. É. Ragnarok Andrall. Tem aparecido bastante aqui nos comentários. Eu lembrei uma vez ele. Lembrei uma vez. Olá, coregas. Já que o papo de hoje foi pontes, foi de roadies e saddles. O senhor já pegou uma ponte trêmulo color para guitarras? Elas são ruins? Como a fama mesmo? Ruim? Color? Color. Não? Color é ruim? Color. Color. Alemã. Olha, não só peguei, como conheço várias. Existe a color, tipo Floyd Rose. Existe a color, aquela que tem duas molinhas pequenas por baixo. São boas, mas... o sistema roller dela é meio chato. Porque com o tempo ela dá uma vibrada e ela perde um pouco do sustain e dá um chãozinho. Para quem é muito chato, aquele roller já atrapalha. Ela tem uns rollers, né? Porque ela entra com a bolinha e entra nos rollers. E com o tempo, quando você alavanca, ela passa pelo rolo e vai. São ótimas. Tanto que ela não faz o brrrr, mas ela vem uma peça que você põe na alavanca, uma pecinha mais gordinha. Se a parafusa é ela, ela chega a fazer um brrrr legal, mas não é igual a Floyd. Bem instalada. E tem a color, o Floyd Rose mesmo. Igualzinho, com o mesmo desenho. Três molas, as tuas. A cara que vem os parafusos e a frente é por cima. É outro tipo. Corta bolinha, tudo. Rara e cara. A alavanca é de baixo. Animal. Eu tenho uma. Gabriel Nava. Salve, Pérez Gays. Chigas, eu não me importaria de assistir um vídeo seu de 20 horas. Sobre Floyd Rose. Se puderem fazer, eu agradeceria. Eu falei 20 horas? Eu acho que eu falei 20 dias. Ah, é? É, 20 horas. Não, eu posso falar sobre 20 horas? Eu sou sobre o Cedro. Não, é muita coisa. Eu vou falar tudo o que tem. Nossa. Cada detalhe é um monte de coisa. Fazer um cursinho. Esse petiz é muito bom. Felipe, guitarrista. Parabéns, Davi. Felicidades. Mandou meus sentimentos aqui. Obrigado também, Felipe. Pergunta de skate e não estamos respondendo, né? Já respondi isso aqui, inclusive. Mais uma do Felipe, guitarrista. Sobre o... Cheguei aí, experimenta episódio 1. Quadro top. Muitos aplausos aqui. Eu vi o 2. Se eu diga, a gente já avisou aqui. Se a pessoa não manda pergunta, a gente vai voltar a enrolar, né? Vai enrolar pra caramba, inclusive. Não posso enrolar, eu tenho que ir embora. Eu tenho pouca pergunta hoje. Vou ter que ler uma vez aqui, que eu não tô conseguindo separar isso aqui. Powerful side of rock melanco. Deve ser melancólico. Que seria... O lado poderoso do rock melancólico. O nome do nosso... Você está... Gostaria de tirar uma dúvida. Sou destro. Sou o quê? Já sei. Sou o quê? Gostaria de tirar uma dúvida. Sou destro. Ah. Porém, achei um violão canhoto, maravilhoso, com super preço e acabei comprando. É um violão folk, dreadnought, sem cutaway. Somente acústico. Então nem dá pra diferenciar qual é o lado certo, Rizos. Dá sim, por isso que... Dá sim. Coloquei rastilho e nut de destro. Então, muda, tem que mudar o ângulo, tem que fazer um monte de coisa. Com as cordas para destro, óbvio, Rizos. É, tem que ajeitar. Todavia as oitavas não estão perfeitamente afinadas. Porque tem que inclinar o rastilho. Será que não basta inverter tudo, é necessário também refazer a inclinação do cavalete? Digo, inclinação daquele corte onde vai o rastilho? Exatamente. Não sei se foi claro. Obrigado. Foi bem claro ali. A parte principal, o resto é tudo igual. Não sei a construção interna, mas nunca teve problema nenhum. Mas o rastilho, no de destro, é assim. O de canhoto é assim. Seria um problemaço se... A visão tem que estar inclinada pra trás sempre. Senão é uma filha, mas nem a pau. Não vai filha nem. Não tem jeito. Problemaço mesmo se tivesse em Cantaway. Problemaço se tivesse um pré. Um pré. Tem que tampar pro outro lado. O meu filho, ele é canhoto. E quando tem alguma coisa... Porque ele é endorser da Takamine. E eles não mancham. Da Stridenberg e da... É. Da Stridenberg. Takamine. É. Aí às vezes não tem a guitarra canhoto. Aí eu pego e inverto tudo. Ele tem duas semiacústicas, eu tenho que invertir tudo. Como ela é... É Double Cantaway. Então não tem problema. Só tampei os buracos com umas medalhas de São Bento. Que eles tocam na igreja mesmo. As medalhas de São Bento ficam um monte de buracos lá tampados com as medalhas. De uma ornamentada com uma medalha de São Bento. E embaixo ficou volume, tom e a chave. Porque ele só usa volume e tom. Um volume pra tudo e um tom pra tudo. E a chave. Eu acho que dá menos trabalho. Mas tem que inverter. Tem que meter a ponta, tem que mudar. Tem que tampar o buraco. Fazer um buraquinho mais pra frente do lado de baixo. É. Tem que fazer modificação. Senão não fica. Vou deixar essa aqui por último. Porque... Né? Né? Estamos quase na hora já. Estamos quase na hora. Ô, te mandei a foto daquele... Daquela criança linda acompanhando o programa. Eu vi. Do Guilherme Quintão? Eu vi. Nossa. Coitada. Que luxo fofo. Desde criança ele botando na televisão. Ele fica vendo o nosso programa ainda. Obrigado, viu Quintão. Sabe mais. Felipe? Felipe? Felipe Quintão? Não, Guilherme Quintão. Guilherme. E o chará dele é o Guilherme... Você me esquece, tá? O chará dele é o Guilherme Mag. Guilherme Quintão. Olá, senhores, tudo bem? Tudo. Tudo. Minha pergunta é a seguinte. Square da Fender é uma guitarra boa para ter ou não? Forte abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Opa! Square é a mesma coisa. É a segunda linha da Fender. Elas são de Maple. Se você pegar um corpo bom, elas são de Alder. Ou é de Alder ou é de Baswood. São madeiras ótimas. Ou mesmo de... De Ash. Tem. São um pouco mais caras, né? Porque as madeiras que determinam se ela é boa ou não. Se é cara ou não. A guitarra é boa. É uma Fender. Igual. Só que ele tem aquele logo da Fender que vale... Um pouquinho mais. 20 mil, 10 mil. Mas tem uma e-legal. Você já viu que o cara leva a mulher na loja? E ela fala, é essa a guitarra mesmo? Você quer, meu bem? É essa aí mesmo. Pode brulhar que eu vou levar. Tem certeza? É essa aí. Uma guitarrinha extrato bege. Lindona. Ah, quanto que é? Ah, 800 reais. Mas pode... Pode brulhar, vou levar. Chega ali em casa, deixa a mulher em casa e volta para a loja. E troca aquela extrato bege da Squire por uma Fender. Paga a diferença. Por uma Fender. Paga a diferença de 20 mil e leva para casa. Ela nunca vai ter problema com essa mulher. Ela sabe a diferença de Squire para a Fender. Ela sabe que pagou 800 reais. Ela pagou 30 mil. Mr. Jonathan Browse. Porra! Acabei de matar um pacote de petis crocante e uma caipira de velho barrozo. Tem coisa melhor que caipira. Eu não tomo faz uns... Três... Mais... Três anos, talvez? Quatro anos já. Caipirinha? É. Uma caipirinha de velho barreiro. Eita! É bom. Eu gosto de velho barreiro para caipirinha. Mais uma do Jonathan Browse. O segredo de petis é chupar até soltar a casquinha. Coisa bem boa. E tem mais um monte aqui. Tem mais duas perguntas dele aqui, ó. Essas manhas da Floyd descobri solito. Solito? Como é que é? Essas manhas da Floyd descobri solito. Deve ser... Não sei. Ele descobriu sozinho? É. Bem antes da internet. Por essas, são dos poucos que gostam dessa ponte aqui nas redondezas. Vou meter um verniz fosco na Luffy. Valeu, gurizada. É. A Floyd Lose, quando ela é bem instalada, ela é a melhor do mundo. Quando ela é mal instalada, é a pior do mundo. Você não pode nem encostar nela. Não pode nem dar uma cólica, ela desafina. Ela desafina sozinha. Só de olhar para ela, ela desafina. Mas tem que ser bem instalada. Se você ver, se você prestar bem atenção. Se você ver, os últimos dez minutos, né? Dez minutos. Exatamente. Tá bom. Dez minutos cravo. Eu vou agradecendo. É. Eu vou sair voando. E hoje, realmente, eu vou aproveitar para oferecer esse programa ao nosso queridão, Dani. Quem? Dani. Daniel. Quem? Daniel. Ah! Meu Dani. Não tive oportunidade de conhecer pessoalmente, infelizmente. Não, perdeu. Também era skatista. Perdeu. O Dani. Estão já oferecendo esse programa para ele aí. Hoje é. Em memória. Em memória. 22 anos, né? 22 anos, querido. Está junto de Deus, com certeza. Termina com o João aqui, Ed Clapton. Boa noite. Ed Clapton. Boa noite. Todos bem? Sim. Hoje, sem perguntas. Mas deixo aqui parte de uma parábola adaptada que eu não soube atribuir o autor. Ah, então deve ser a place inspector. Para a nossa reflexão. Ou deve ser Gandhi ou deve ser Shakespeare. Fala aí, como é que é? Eu vou dizer. Capturamos porcos selvagens, encontrando um lugar adequado na floresta e colocando algum milho no chão. Os porcos vêm todos os dias comer o milho. Quando eles se acostumam a vir todos os dias, você coloca uma cerca. Mas só em um lado do lugar em que eles se acostumaram a vir. Quando eles se acostumam com a cerca, eles voltam a comer o milho. E você coloca um outro lado da cerca. Mais uma vez, eles se acostumam e voltam a comer. Você continua desse jeito até colocar os quatro lados da cerca em volta deles, com uma porta no último lado. Os porcos que já se acostumaram ao milho, fácil e a cercas, começam a vir sozinhos pela entrada. Então você fecha a porteira e captura o grupo todo. Assim, em pouco tempo, os porcos perdem sua liberdade. Ali eles ficam correndo e dando voltas dentro da cerca, mas já foram pegos. Logo, voltam a comer o milho e esquecem como caçar na floresta por si próprios. Com o passar do tempo, vão se reproduzindo e os filhotes, que nunca aprenderam a caçar, passam também a depender do milho. Esse cada vez mais escasso, em razão do aumento da vara. Vara que é a quantidade de porcos ali, né? Os porcos adultos, que se destacam pela força e coragem, são abatidos conforme a necessidade e conveniência. Os porcos menores, agora da sua vez. Dessa forma é possível domesticá-los e torná-los mansos. Fim da parábola. Observação. Com porcos selvagens, esse processo é demorado. Com carneiros, é muito mais fácil e rápido. Para bom entendedor, meia palavra barra. Tadinho. Muito boa essa parábola. E eu acho que tem tudo a ver, né? É verdade mesmo. Estou acostumado, meu amigo, já era. O que está acontecendo? Não, não está acontecendo. Está acontecendo porra aí. Eu não queria falar nada, mas hoje o programa foi curto. Tem defensores de uma teoria... Não estão... Não estão... Tem defensores de uma teoria em relação à inteligência artificial que defendem que à medida que a inteligência artificial substituir as funções do homem, que o homem deve se adaptar a outras funções que a máquina não cumpra. Ou... Difícil. É. Que é lógico, né? Não, é terraplanismo isso aí. É terraplanismo. Fala. Tem medo que eu vou depois falar das funções de inteligência artificial. E aí, o que acontece? Se você tiver... Porque existe interesse, né? Tem uma parcela aí de investidores que tem interesse na inteligência artificial. Ela é benéfica para várias coisas, né? Por exemplo. Drone. Ele surgiu... Num primeiro momento, como... Ou vigilância. Ou arte. Ou fotografia. Exploração. E aí você tem um lado muito útil do drone. Você põe ele. Um bombeiro... Não precisa entrar na mata fechada. Ele pode utilizar um drone para tentar localizar alguém que está desaparecido. Você pode usar ele... Drones bem maiores, né? Para fazer entrega em locais mais remotos. Ou levar uma medicação para alguém que está em um lugar muito ermo. O cara é alpinista. Não tem como resgatar. E o cara está lá precisando de morfina. Sei lá. Tem muitos usos, né? Aí tem os drones maiores que eles querem transformar em carro e transformar em transporte humano. Que seria o carro do futuro, que está muito distante. E você tem problema... Eu estou fazendo já. Mas você tem problemas de... O pequeno você tem problema de navegação. Imagina os grandões, né? E aí, lá na... Naquele pedacinho do mundo lá, que tem ali a Ucrânia, sabe? Os caras estão amarrando... Estão amarrando granada em drones pequenos. E faz... E faz... Usa isso para a guerra. Estão pegando barco não tripulado e mandando. Então, assim... Para a guerra. Se você tiver aviões não tripulados, não precisava mandar soldado e mandar só força bélica. O japonês perdeu bastante gente nos kamikazas, né? Hoje em dia não precisa mais nada. Não precisa nada, não precisa nada. Não precisa nada. Bomba, propulsor e acabou. Vai direitinho onde eles querem. E a câmera na frente. Então, tudo que vem para o bem, vem para o mal. Eu vejo a inteligência artificial hoje atuando muito mais para o mal do que para o bem. E começou num mal pequeno. Eles começaram incomodando artistas. Então, caras que vivem de ilustração, né? E que usam o talento dele. Fala assim... Ah, eu quero um tigueis sentado numa lhama, vestido de bombeiro, com um vulcão explodindo atrás. Em minutos, em segundos o negócio cria. Então, esse foi o primeiro momento. Segundo momento. Dubladores de filmes. Os caras estão muito incomodados, porque você pode pegar a referência... Da voz própria do Brasil. A gente falou do próprio Cariani. Cariani é o maior representante fitness do Brasil. E ele mudou. Ele estava numa marca chamada Max Titani, agora ele está na Growth. E essa Growth, que fornece Whey Protein, creatina e tal, só vende pelo site. Mas tem as picaretas que vendem pelo Mercado Livre e tal. Fizeram um vídeo dele, com a voz dele. Fazendo uma promoção, que é um Whey, uma coqueteleira, um multivitamínico, tudo por R$90, sendo que só o Whey Protein custa R$99. E aí tem esse golpe, o pessoal cai, né? E aí, sabe o que é mais legal? Você fala assim, bom, os caras estão dando golpe, mas a estrutura deles de pagamento, eles estão usando empresas comuns de pagamento. PagBem, Mercado Pago, sabe esses bancos digitais? Só que essas fraudes geram prejuízo bilionário para o mercado, para o consumidor, mas também geram muito lucro para essas empresas que movimentam esse dinheiro em comissão. Então, quem está interessado em deteus? Aí, querem dublar filme e acabar com a profissão dos dubladores. Aí você tem, liga para você, a imagem do seu filho, em vídeo, dizendo para papai, com a voz do seu filho, dizer, ah, eu fui sequestrado, não sei o que lá. Quer dizer, eu vejo sendo utilizada muito mais por mal do que por bem, pelo menos hoje. Então, você tem emprego de risco, onde é empregado, já roubou o maquinário, já tem cirurgia de distância, pô, isso é maravilhoso, né? Tem países que você não tem como ter um médico de elite lá e você pode contar com o melhor cirurgião do mundo, atuando na Índia, na China, na Sibéria, onde for, porque você vai ter uma equipe de médicos assessorando, e o médico principal atuando ali, via remota, enfim. Mas, eu vi uma experiência do cara comprando uma música. Bom, dependendo da música. Você vai discutir com um computador sobre a música? Não tem como você saber se for um computador ou se for uma pessoa. Porque a gente já passou por várias fases de tipo de música. Kim Cribson, Jantão de Arte, Beatles, Rolling Stones, Ongo Bongo, B-52. Você está falando de música, né? Jorim, você está falando de música. Você entra na inteligência artificial e fala assim, crie uma música para mim, consenta, aceita, 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 e vai criando. Não. Aí já não é música. Aí já é um... Mas ele tem a inteligência artificial, ele vai fazer, porque ele sabe tudo. Bom, não queria falar não, mas eu vou embora. É isso aí. Muito bom mesmo. Ah, vou ter que tomar mais um golinho, despedir, agradecer ao Pé, por tudo. Rafael Rodrigues, esse de pimenta é top. Rafael Rodrigues. Acabou, hein? Vou embora com a bicha. Comi, pô. Não é que comer? Não, não quero mais. Eu comi aquelas coisas. Estou bem comido. Ah, é? Bom, gente, queria agradecer a todos, ao Pé, principalmente, por termos feito esse programa curto, mas eu tenho um compromisso seríssimo. Aí. E eu tenho que voar. Certo, gente? Agradecer a todos pela presença, espero que tenham gostado e mandem perguntas, meu. Já falei, se for pergunta repetida, eu respondo tudo diferente. Só para ter a animação. Boa semana para todo mundo, grande abraço e um beijo especial para o Dani. Um beijo para o Dani, beijo para todo mundo. Que está sempre aí com a gente, aliás. Senhor Leonildo, obrigado por tudo. Grande, Senhor Leonildo. Falou, tchau para vocês, valeu. Um abrazinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.